Na era da informática, vou te mostrar minha tática, pois eu sou um poeta moderno. Meu computador é um caderno, o mouse é uma caneta, e por incrível que pareça, o CPU é minha cabeça. Já ouvi pessoas de valor perguntar se é um computador que tenho dentro do crânio. Com as poesias que fiz, confesso que sou feliz no meu modo de pensar. Vou fazendo meus poemas com carinho e dedicação, homenageando pessoas amigos de coração. Na falta da inspiração, digo a todos uma verdade, sempre faço uma oração ao meu senhor de bondade. A inspiração logo volta, que bonito a felicidade. Se gostarem do poema, o poeta agradece, poesia tudo de bom que para mim acontece. E esta é a minha maneira de navegar na internet.